Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal Esse é aquele vídeo que vocês adoram assistir e que eu particularmente adoro gravar pra vocês Fico ansiosa o mês inteiro pra esse dia chegar, que é o dia da compra do mês, né? No caso, no mês de julho, eu faço ela sempre no finalzinho do mês, né? Que é quando o pagamento do YouTube cai e sempre é pro próximo mês Então essa compra que a gente vai fazer hoje é pro mês de julho, que é o mês 7 E gente, esse mês que vai entrar vai ser o mês que as crianças vão estar de férias Então eu preciso comprar lanchinho pra eles, né? Tipo coisinhas pra eles comerem, porque eles vão estar de férias os dois E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês curtam, que vocês gostem desse vídeo Bora, estamos aqui já no mercado, acabamos de chegar, acabamos de estacionar Estamos no açaí atacadista A gente até pensou, né? Fiquei pensando, qual que eu vou no atacadão ou no açaí? Mas eu pensei melhor e decidi vir aqui no açaí O atacadão semana passada tava com muita promoção legal e eu acredito que hoje não vai estar mais, né? Porque a promoção, se não me engano, acabava fim de semana, alguma coisa assim Então eu preferi vir mesmo aqui no açaí, que eu já tô acostumada E que eu já sei os preços E é isso, migas, já aproveita pra se inscrever no canal se você for nova ou novo por aqui E se você me acompanha, deixa bastante like Like ajuda muito na divulgação do nosso vídeo e do nosso canal E é isso, eu vou parar de falar porque a mulher tá querendo falar comigo no meu vídeo, né? Mas é isso, bora! Eu separei, só tenho que procurar aqui Separei o caderninho Pra... né? Que eu anotei no caso As coisinhas que tem em casa e que precisa comprar Então eu trouxe o caderninho pra não ficar aquela confusão, né? O que será que tem isso em casa? Não tem? O que eu compro? Então eu sempre gosto de anotar no caderninho O que tem em casa e o que não tem, né? O que eu preciso comprar Eu anotei aqui Ó, fiz uma listinha de compras E é isso, migas Bora te compra e bora ver como é que tá o preço, né? No meio do ano Porque nós já estamos no meio do ano Aqui no mercado Açaí Atacadista Bora que eu vou compartilhar com vocês o preço de tudo Que eu puder por aqui E é isso Bora pro vídeo Já estamos aqui dentro do mercado, meus amores Já foi dar a voltinha pra poder vir pra cá E Aqui na parte do feijão O feijão tá um pouquinho melhor do que o mês passado Esse carioca saboroso tá 5,40 Eu gosto O máximo que eu gosto bastante também tá 6,25 Camil 6,19 Esse outro 6,38 Eu acho que eu vou levar Um máximo E um desse Por quê? Camil não tá lá essas coisas Foi se o tempo que Camil era bom Achando muito bom Aí eu vou levar Um máximo Um desse E um que tá na promoção, né? Um desse Tá na promoção Dois feijão Vou mostrar pra vocês aqui, meus amores Os preços do arroz, tá? Pelo que eu tô vendo aqui Tá praticamente o mesmo É valor do mês passado 27, 28 É Mesma coisa do mês passado Não aumentou Não abaixou Tá o mesmo valor Mas como vocês sabem, né? Tem em casa Então eu não preciso levar Arroz esse mês O que eu vou olhar mesmo Eu tô curiosa É o preço do açúcar Ó, ali tá 4,40 O união O açúcar mais em conta, meus amores É esse aqui Da caravela Acho que tá 3,50 Então eu vou levar 3 Aí em casa só tem um Aí eu vou levar 3 Ah, já tem 3 ali Levar 3, tá? Então mais em conta mesmo Aqui no papel toalha, meus amores O que tá mais barato É esse aqui, ó 3,55 Tá com preço bom Que é o da Yuri Vou levar ele Esse aqui não precisa ser dos melhores, né? Só pra enxurgar mesmo Alguma coisa Então eu vou levar um desses Bora ver o preço do papel, migas Será que tá a mesma coisa? Baixou alguma coisa? O Max tá 3,90 Esse sublime que eu não gosto muito Ai, não tem aquele que eu levo Não acredito Esse aqui, ó Tem sim Ai, que bênção, gente 8,90 Vou levar dois Sempre tô levando dois, né? Porque lá em casa vai muito papel Misericórdia Então eu vou levar dois E tá com preço muito bom 8,90 Maravilhoso Ó, vou levar dois papel 8,90 Vai dar 8,8 16 Ah, vai dar 18 reais Tá bom Amigas Estou olhando aqui Esse pato Que eu vejo muito pessoal Que limpa a casa na internet Que posta na internet, né? Usa muito Olha o valor Gente, 16 reais O pessoal joga isso aqui Tipo na Na bacia Como se fosse água Sabe? Chocada Isso aqui também O pessoal usa bastante Se limpa o músculo Aqui, ó Foto músculo Não, não tô nesse nível ainda não Gente Pra mim Comprar os produtinhos básicos Com ali um cloro Um desinfetante Alguma coisa assim Pra mim já é o suficiente Tenho coragem de pagar Por enquanto Esse valor não Conta aqui embaixo Vocês usam isso aí Na casa de vocês? Se vocês usam Eu vou falar que vocês são ricas Brincadeira Mas aqui a gente só veio Buscar isso aqui mesmo Esse negocinho Porque Só tem um Dois em casa E eu gosto de ter, né? Pra colocar no vaso E eu acho que é isso, gente Aqui Eu sei Eu queria muito Comprar um desse, gente Mas olha o valor Dois em reais Queria muito um desse Estou agora, meus amores Aqui na parte da maciante Eu vou Cheirar isso aqui Pra ver se é bom Não sei se é gostoso Tá na promoção Tá vinte e dois Gostoso Também tem esse, ó Será que é bom? Deixa eu ver Quando eu trocava ideia Com ele É gostosinho Mas aquele ali Tá melhor Esse aqui é tipo Suave Deixa eu ver esse Tá vinte e dois Oi Tá Tem esse aqui também, gente Ó Que é boa que a mãe dá Pera ainda Vinte e dois também Esse é a questão Esse ou esse Acho que eu vou levar esse, gente Porque eu não tenho Um negocinho assim, ó Vinte e dois Tá com preço bom Porque é um Um litro e meio É Vai ele mesmo Tô aqui, amigas Escolhendo qual É o sabão que eu vou levar Tô em dúvida Entre um e no ano Só que um desse Só lá em casa não dá Ele é R$1,600 Ele tá R$12,90 Tá com preço bom Só que não dá pra Só um Tem que ser dois Ou algum pra complementar Eu achei esse brilhante aqui Eu não tenho o costume De comprar brilhante Não sei, gente Eu nunca usei assim Então eu digo que eu não gosto Mas é que eu nunca usei Minha mãe usa bastante Ela disse que é bom Dois quilos e quatrocentos Tá R$19,00 Eu acho que eu vou levar ele Porque se eu for levar esse Tenho que levar dois, né Ele tá com preço muito bom Mas eu teria que levar dois Sabe Tipo um desse E um desse Pra complementar, sabe Então Vou fazer com a minha mãe hoje Eu vou levar esse Acho que todos são a mesma coisa E ele tá Como eu falei R$19,00 Eu vou levar ele, tá Bastante, ó E estamos aqui agora Meus amores No corredor do detergente Da bucha também, né O detergente que eu vou levar Vai ser o de costume Minuano Mas o limpol Tá com preço bacana também, ó O mesmo preço do Minuano A partir de R$3,00 R$1,69, tá Aí eu vou levar três Minuano Esses aqui, ó Rosa de coco e isso E estamos agora Meus amores Nesse corredor aqui, ó Que viemos Escolher uma Uma lâmpada Porque a nossa lâmpada Queimou, né Ela já tá ali Escolhendo uma lâmpada Enquanto isso Eu só vim aqui Dar uma olhadinha nele Porque eu normalmente Não entro nesse corredor, né Só pra ver o que tem aqui De legal Porque aqui é sempre Coisinhas pra casa Um item de decoração Essas coisas Mas pelo que eu tô vendo Aqui não tem nada Diferente, não Olha o que eu achei Por aqui, meus amores Olha essa garrafa Vocês estão conseguindo ver aí Que ela é um rosinha Ela é muito engraçada Eu não achei muito bonita, não Tá aí me imitando Como se fosse Acho que um mármore Alguma coisa assim Ó Tem outras opções aqui, ó Cinza, branca Achei muito estranho Eu não compraria Mas, né Tem gosto pra tudo 52 reais Aqui tem mais essas coisinhas Mesmo de garrafa As garrafas decoradas Assim, ó Ó Pra cá também tem Coisas de vidro Mas eu Não vou levar nada daqui, não Bora pro próximo corredor Tudo abaixou, amigas Mas o óleo Continua o mesmo valor Cinco reais Raramente a gente encontra Por menos de cinco reais, né Só tem esse também Não vai ele mesmo, né Vai dois Tá cinco e trinta Tudo abaixou Menos o óleo Tá pandemia, eu tô dizendo Tá? Abaixou um pouco, né Que tava oito reais Mas Três reais igual era antes Nunca mais Olha essa promoção, meus amores A parte de três unidades Dois e dez Eu não sou tão fã De cuscuz Eu gosto, né Não sou como eu vejo Algumas pessoas que compram Tipo dez pacotes Mas eu vou levar dois Oi Tá, a gente já vai lá Acho que eu vou levar dois Estou agora, meus amores Aqui no corredor das bolachas Não tenho muito costume De mostrar pra vocês, né Não sei se vocês querem ver Mas essa bolacha aqui, ó É de leite Tipo de maizena, né Quatro reais Tá mais em conta Pegando algumas bolachinhas aqui Daqui a gente já vai Pros corredor de mistura Essas coisas, né Danone Margarina Essas coisas Tô aqui agora, meus amores Na parte de geladeira já, né Ó Vou ver se tem algum Danone Na promoção E os requeijões Acabei de pegar aqui, ó Um normal e um light Tá cinco e trinta Ah, com preço melhor Do que o mês passado Que eu paguei seis, né Aí eu vou levar um de cada Agora, bora ver Danone Essas coisas, né Que não sei o que aconteceu Que tá um absurdo Esses Danoninhos Que a gente pagava três reais Assim, ó Super caro Deixa eu ver se dá good Nem tá com preço E o meu ajudante aí, ó Vai lá Leva lá, pai É É É Você vai dirigir? É Ah, tá bom então, amor Cadê? Deixa eu voltar pro... Olha Ai, olha A parte de três Eu vou levar um pros meninos Que eles gostam muito Mas eu não posso levar muito, né Gente Porque é muito caro Eu vou levar pelo menos um Promoção boa, amigas Dez e noventa A cartela de ovo Com vinte e ovo Muito bom o preço, hein Muito bom Ótimo Estou, meus amores Aqui nessa parte de hortifruti Ó O Jess foi ver ali uma batata pra ele E foi pesar pra mim o alho É Eu não tô pegando nada aqui Praticamente Só o alho mesmo É a batata dele Porque eu fiz feira, né Vocês viram Eu comprei bastante coisa Não preciso comprar nada por aqui De hortifruti É E mistura também Eu quase não mostrei pra vocês Porque eu quase não peguei Tá tudo muito caro aqui Então vamos ver se eu compro Em outro mercado, tá Mas é isso É esperar ali vir A gente vai pegar as bolachas de doce E depois a gente já memora Chegou E o Alas tá aqui solto Aprantando Que é uma belezura Né, Alas? Né Ah O último corredor, amigas Que é o corredor de bolacha Minha câmera tá meio estranha, né Enfim Olha esse chocolate aqui Tá R$3,99 Eu nunca comi nenhum dele Vocês já comeram? É bom? Ó Eu não vou levar, né Porque eu não vou arriscar Pagar e acabar sendo ruim Mas comenta aí Que da próxima vez Se eu vim aí E tiver barata Eu compro Deixa eu ver se tem algum Chocolatinho na promo Por aqui Hum Nem um chocolatinho na promo Só esse De R$5,00 Nossa Que eu pagava baratinho Vou pedir pra minha mãe Comprar na Americanas Pra mim Ela disse que na Americanas É R$3,00 por R$10,00 Vou comprar aqui não Porque não tá baratinho, né Eu nem posso levar muito É É isso Fazendo o que no chão, amor Levanta do chão Finalizamos por aqui, meus amores As compras O carrinho tá deste jeito aqui, ó Ó Já chutem aí quanto que vai dar Agora vamos para o caixa Um caixa vazio Bora nesse mesmo Foi, meus amores Compra feita Notinha na mão Agora vamos colocar aqui no carro Pra ir pra casa Mostrando assim Porque eu tô achando minha câmera Muito ruim Ou seja, porque tá escuro aqui, ó Mas enfim Comprim as vendas E pagas, né É o mais importante Já estamos em casa, meus amores Colocamos as coisinhas aqui na mesa, tá E eu vou compartilhar com vocês agora Tudo que a gente comprou E o valor, assim, né O valor quanto deu Vocês já vão ter visto aí Eu acho que no título Que foi R$525,00 Eu acho que foi R$525,00, tá E, ó Colocamos as coisinhas aqui Umas coisinhas ali E tem coisa na pia também É Comprei dois papéis gêneros Como vocês viram, né Um ali, outro ali É Um pacotinho de bucha Foi R$3,00 O Sabão em pó brilhante Vocês viram o valor lá Pou a toalha Amaciante Eu peguei esse aqui mesmo Bem gostoso Bem cheiroso R$21,90 Peguei álcool Esse aqui tava R$5,00 e pouquinho Na promoção também É A gente resolveu pegar só dois detergentes Tá Aí eu peguei dois, ó Vocês viram o valor Peguei esse kit Shampoo e cozinador De R$14,90 Peguei esse creme aqui Pra hidratação da origem Não sei se é bom Eu nunca usei Esse daqui Mas como é de reconstrução E tudo mais Peguei ele pra ver se é bom Paguei R$10,90 Peguei um barbeador Dois Foi R$6,00 e pouquinho Já se pegou esse aqui pra ele Acho que é R$6,00 R$5,50 Alguma coisa assim Peguei esse daqui pra mim Que eu gosto bastante Esse herbismo aqui, ó Herbizimo Herbizimo É? Herbizimo Foi R$4,00, tá? Peguei seis sabonete O valor foi R$1,29 Esse negocinho aqui Pra banheiro, né? A gente gosta bastante Foi R$5,75 Um pacote de absorvente Foi R$6,10 Duas pastas de dente Saiu R$2,80 R$2,80 Cada um E de limpeza É só isso mesmo, tá? Eu tô começando a economizar Mais ainda Nas coisas de limpeza Porque pra mim Só o básico tá bom Tem bastante desinfetante Aqui em casa Veja também Tem aqui em casa Então eu não peguei muito Eu peguei realmente O que a gente tava precisando, tá? Peguei esse negocinho aqui Que é fósforo, ó Foi R$4,00 Uma caixinha, né? Pra quando acabar o isqueiro Um negocinho de palito Aí nós já viemos pra cá Já se pegou energético pra ele Eu peguei esse refri Que eu preciso levar pra igreja Aí eu peguei refrigerante Refri foi R$4,50 Energético foi R$8,00 e pouquinho Dois óleos Vocês viram o valor Um barbecue Foi R$8,25 Um ketchup, ó É pra dilata não É quero Ai, me tinha reparado Que era quero Um ketchup quero Foi R$10,00 R$10,90 Peguei amido de milho Pra fazer biscoitinho pros meninos Foi R$5,50 Peguei aveia Essa daqui, ó Tava R$3,50 Peguei só um Porque aqui em casa Também já tinha, tá? Peguei quatro molhos de tomate Peguei três pra dileta E esse daqui pra experimentar, ó Esse aqui foi R$1,00 E aqueles ali Foi R$1,30 Mais um milho Aqui em casa tem Mas eu peguei mais um Aí cartela de ovo A gente pegou uma Peguei essa da Nuna Aqui pras crianças, ó Foi R$5,50 Uma margarina coalho Foi R$10,90 Tá na promoção Também a manteiga, hein, gente? Porque isso aqui A gente pagava R$3,14 Nunca comprava, na verdade E agora tá R$10,90 Aí peguei esse da Nuna Pra as crianças, ó Esse da Nuna Aqui pros meninos Esse aqui foi Acho que eu mostrei pra vocês O preço Mostrei Acho que foi R$4,50 Peguei dois requeijão Vocês viram o valor, né? Um light e um normal Muito gostoso Esse aqui, inclusive Um leite de coco Pegamos quatro E o iogurte assim, ó Aí eu peguei Dois normal, assim Natural pra mim Só que o outro Acabou estourando Furando, né? Aí tá pra lá Gente, tava R$1,90 Eu me arrependi De não ter pegado mais Agora pensando Eu devia ter pegado mais Mas também a data de É, demorar pra vencer Devia ter pegado mais Mosquei Peguei dois assim Pro Jeff, só E peguei dois pra mim E dois pra ele É, peguei isso aqui também, ó Que tava na promo R$5,00 Bastante danone De morango É, peguei duas coquinhas Zero Ó Foi R$1,50 Aí ali atrás Tá uma bagunçaiada, né? Mas tem Três É Macarrão O macarrão tá aqui por baixo, ó Ó Tá vendo? Tem dois macarrões espaguete E tem um lá atrás É da Adria De pena Aí foi três macarrão É Tudo R$2,30 R$3,00 Por aí os preços Queijo É, ralado Parmesão, ó Foi R$3,35 Um chazinho É, pegamos cinco sucos E eu peguei esse fermento Pra, pra fazer pão, ó Peguei um fermentinho Pra fazer pão Pra mim eu tinha pegado dois Mas a gente só achou um aqui O fermentinho foi R$1,20, tá? Aí peguei um café pequeno Porque aqui em casa Só eu que tomo muito café assim Eu nem tomo muito também, né? Aí peguei só um Foi R$9,00 Uma massa de bolapte Uma só Foi R$3,40 Três açúcar Cês viram o valor Dois feijão Cês também viram o valor Milho De pipoca Paguei cinco Acho que foi R$5,10 Aí tem os cuscuz Que eu mostrei pra vocês Ó Dois cuscuz Uma tapioca Que foi R$5,45 É chocolate, né? Chocolateado Foi R$9,00 Acho que foi R$9,80 R$9,90 Alguma coisa assim E uma farinha de trigo Que foi R$3,99, tá? Aí pra cá Peguei duas torradas Visconde Foi R$2,60 Peguei duas bolachinhas Dessa aqui pros meninos Foi R$4,10 E aqui embaixo Tem uma de maisena Tá? Que foi R$3,99 Aí tem umas bolachinhas Aqui pros meninos Pro Jefferson Ó Mas essas bolachinhas aqui É tudo De R$1,60 A R$2,00 Não tem nenhuma Que é mais que R$2,00 Tem da Negresco Tem dessa abona aqui E essa daqui Que tava na promoção R$1,50 A partir de três unidades Peguei uma caixinha Que vem seis Com de mel, ó Tá aqui Foi R$5,45 É um pão de forma Da Puma Que tava na promoção Por R$5,80 Um leite Só porque em casa Já tem leite Leite em pó, né? Um leite Tava R$4,79 Dois Leite condensado Esse aqui foi R$5 Esse aqui foi R$3,00 R$3,20 Quatro creme de leite Da Piracanjuba Ó Não tava na promo também, não Por isso que eu não peguei mais Tava R$2,99 Às vezes a gente encontra Por R$2,20, né? Então só peguei quatro só Quatro bebidinhas Dessa aqui De chocolate Que foi R$1,20 A partir de três unidades E quatro bolinhos Desse daqui, ó Esse bolinho aqui Eu pego R$1,29 A partir de três unidades Aí eu peguei Quatro unidades, tá? Aí essas coisas aqui Eu já mostrei tudo Ó E não coube na mesa, né? Quatro salgadinhos Lobitos De R$1,80 Ó Dois pro Jeffs Dois pros crianças Um coco ralado É... Um pacotinho de granola, ó Com castanha Frutas e castanhas Foi R$6,00 Isso aqui foi R$3,00 e pouquinho Aí a gente pegou uma lâmpada Mas a gente já colocou ali Essa lâmpada aqui foi Quatro... Acho que foi R$4,50, né amor? R$5,00 É Quase R$5,00 Não foi R$5,00 não Foi quase R$5,00 A gente não pegou Praticamente misturou lá Tava muito caro Não achei que tava compensando Vou comprar por aqui depois Porque eu vi que por aqui Tá muito mais em conta, né? Aí eu esperar o refeição do Jeffs cair A gente compra Peguei lá só mesmo Mesmo o alho, ó R$2,87 e alho Peguei esse frango a passarinho Que eu achei bonito Um pedaço bom aqui, sabe? Foi R$11,00 Peguei pão de queijo Tem que ter aqui pras crianças Que eles adoram Foi R$12,00 Não tava na promo também, não Normalmente eu pago R$9,00 Quando tá na promoção, né? Aí foi R$12,00 e pouquinho Peguei bisteca É, acho que deu R$16,00 É, quase R$16,00 de bisteca Pegamos três Esse daqui, ó De queijo Steak de queijo Foi R$1,60 Peguei essa ricota light Aqui pra mim Que foi R$6,00 e pouquinho E peguei duas polpas de suco, né? De abacaxi e cortelã Que eu adoro particularmente Que foi R$1,60 também E era três, não era? Puxa, pra mim era três Jurava que era três Mas enfim, é isso, tá? Então, essas coisinhas aqui Com essas coisinhas na mesa Deram um valor de R$500,00 Eu vou conferir aqui Mas se eu não me engano Foi R$525,00 Migas Cadê, 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 cadê? Isso R$525,00 Agora me comenta aqui O que vocês acharam Compensou Ou não compensou Esse valor aqui Pra essas compritas Já aguardei por aqui Meus amores Já nessas comprinhas Ó, vou mostrar pra vocês Como é que ficou o armário Tudo bem organizadinho Graças a Deus Ó Ajeitamos aqui as coisas Ali embaixo também, né? Já tinha arroz Já tinha bastante coisa Como eu falei pra vocês Essa parte do armário Tá ok E agora eu vou mostrar pra vocês A parte das besteirinhas Eu chamo assim Bolacha Essas coisas Ali ficou salgadinho O pão E aqui ficou as bolachas Já tinha também Bolacha de sal Ficou as torradas Ficou assim E A parte de limpeza Não foi o que arrumei Foi o Jefferson Mas bora ver Como é que ele arrumou Pra mim A parte, meus amores Do produto de limpeza Ficou desse jeito Ó Organizadinho também Tá? Depois eu vou Encher o meu pote Com esse tamanho pó Por isso que eu pedi Pra ele deixar já aqui na frente E é isso Só o papageno Que a gente não colocou aqui Também não iria caber A gente colocou no outro armário E é isso Tô organizadinho por aqui Graças a Deus Dia seguinte por aqui Meus amores Eu tô editando esse vídeo Aqui agora Pra liberar pra vocês hoje Que é sábado, né? E percebi Que eu não fiz a finalização Do vídeo ontem A gente tava bem cansado Também, né? Depois que eu cheguei Eu ainda arrumei tudo Com o Jefferson E eu fui pra igreja Então eu não consegui Finalizar com vocês o vídeo Mas passando aqui Só pra finalizar mesmo E dizer também Que semana que vem, né? O refeição do Jefferson Cai e a gente vai lá Na Soug Pra comprar mistura Que a gente quase não comprou A gente comprou Só a bisteca mesmo Que tava na promo lá E eu peguei também Aquele pacote de franga passarinho Com a cheia Os pedaços legais Só pra aguentar mesmo Até semana que vem Na semana que vem A gente vai no mercado Comprar carne Carne moída Mais frango também Peito de frango Que eu não comprei Que é muito bom Tem em casa E é isso, tá? Me conta o que vocês acharam Apesar de ter achado Algumas promoções Lá no Assign Achei promoção Do ovo Achei promoção O feijão Achei promoção O que mais, migas? No Danone No iogurte Apesar de ter achado Uma promoção Outra No papel higiênico também No detergente também Eu achei que os preços Estão um pouco Mais elevados Do que o mês passado Algumas coisas Algumas coisas diminuiu E algumas coisas aumentou Mas é sempre assim, né? Nunca o mercado todo Tem promoção Sempre é uma promoção aqui Outra promoção ali Mas é isso Comenta aqui O que vocês acharam Do valor E comenta aqui também Quanto que vocês estão gastando Na casa de vocês E comenta quantas pessoas Que moram aí com vocês E o valor da compra, tá? E se puder também colocar São Paulo Rio de Janeiro Pra gente saber, sabe? Eu vou estar lendo Todos os comentários de vocês E é isso Beijocas e tchau!